Nos dias 26 e 27 de novembro nós vamos estar na cidade de Porto, em Portugal, para a Feira Internacional de Negócios onde nós vamos mudar a história do mundo dos negócios com essa simples folha de papel. Veja como você pode participar deste momento importante logo após a vinheta. Olá a você que acompanha o canal TV A Jogada, para quem ainda não acompanha meu nome é Rodrigo Arantes eu sou autor deste livro que trata sobre a teoria dos jogos aplicada à administração e este vídeo é para contar como nós vamos mudar a história do mundo dos negócios em uma feira internacional com a sua ajuda. Imagine se alguém te desse uma cartela de loteria ou de bingo onde você pudesse modificar os dados da sua jogada até que esta cartela fosse a sorteada. Você já pensou nisso? É exatamente isso que esta folha de papel, o modelo Sirius do Instituto A Jogada oferece para você que é empreendedor, empresário, investidor porque este tabuleiro é um framework para a organização de planos de negócios ele serve para que você organize os dados do seu plano de negócios até que você encontre a fórmula dos resultados e uma vez encontrando, faça com que este papel que é o representante do contrato da sua empresa tenha um valor de mercado, um valor imediato ou seja, se transforme num equity mas Rodrigo, como ele é capaz de fazer isso? Desde 2017 que as empresas mais valiosas do mundo são as empresas de Big Data aquelas que trabalham com dados elas ultrapassaram as empresas de petróleo e conseguiram isso basicamente usando os nossos dados os seus dados que nós damos para elas toda vez que usamos as suas tecnologias mas como elas conseguem fazer isso e nós não? É simples, elas organizam esses dados os dados desorganizados não valem nada mas quando eles estão organizados, estruturados, hierarquizados para que possam ser acessados por mecanismos de busca e análise inteligência artificial daí esses dados podem valer uma fortuna é exatamente esse princípio que está por trás do tabuleiro a jogar para entender melhor, pense como um compositor fazia para registrar uma composição alguns séculos atrás ele precisava registrar cada uma das notas da música uma por uma, numa folha de papel e isso fazia com que uma composição precisasse de um calhamaço de páginas para ser toda registrada hoje isso não é mais necessário ele pode registrar essa música num CD, num DVD ou num HD onde ficam guardados os MP3 que por acaso todos têm exatamente esta mesma geometria não é mesmo? então imagine que em pleno século XXI nós estamos fazendo contratos exatamente da mesma forma como Beethoven e Mozart registravam suas músicas séculos atrás imagine o salto tecnológico que o nosso mundo poderá dar uma vez que este novo formato seja implementado seja adotado pelas empresas do mundo todo isso vai mudar a história do mundo dos negócios e esta inovação só poderia ter vindo de um país como o Brasil um país notório pelas dificuldades burocráticas que cria para o seu empreendedor mas não é só isso este tabuleiro também contém toda a mecânica de jogo necessária para representar a jornada da execução de um projeto baseado nos jogos de RPG gamificando o processo de uma equipe em transformar sua ideia num grande negócio busque aí no Google as palavras Corporate RPG você vai ver que não existe nenhum outro sistema além do nosso nas primeiras páginas do Google portanto lançando este produto numa feira internacional em Portugal nós vamos estar além de criando dominando o mercado europeu de RPG corporativo o mesmo mercado de origem dos famosos jogos de tabuleiro de estratégia conhecidos por Eurogames e como você pode participar deste momento tão importante? o Instituto A Jogada está abrindo a participação desta operação para apoiadores nós possuímos em estoque 480 tabuleiros como este que nós venderemos em Portugal por 8 euros a unidade na cotação atual isto vale mais de 50 reais a unidade o que geraria um lucro de mais de 30 reais por unidade de tabuleiro vendido este lucro pode ser seu se você estiver entre os primeiros apoiadores desta aventura eu preparei um artigo detalhando esses dados que vai ficar nos comentários abaixo deste vídeo e além de participar dos lucros os apoiadores desta operação terão seus nomes listados nos créditos das produções de vídeo que fizermos lá de Portugal eu conto com você para levarmos a bandeira e a criatividade do Brasil para o resto do mundo um forte abraço e tchau 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 tchau